Ei, 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 mulher, saiu pra aqui mais um dia batendo o seu bom pontinho do dia, né? Antes de começar o vídeo, já sabe, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. E vamos pro reagem de hoje, né, da dona Lurdinha que tá daquele jeito, viu? Bagaceira, confusão e muita gritaria. Minha ring light hoje resolveu o quê? Estragar. Porque tem dúvidas aí, agora só uma tá prestando aí, a luz tá um pouco mais fraca. Mas sobre isso tá tudo bem. Aí, Sidney! Qual foi? Fala, Cilea. O que que tu tá vendo aí, meu filho? Ô, ô, Nelma. Quem é o pai do seu nenê? É um guarda da marinha, dona Diva. Xiii, que dona Diva também, ela quer saber da vida de todo mundo, né? Mas ele ajuda a criança? Ih, eu que não me viro, minha filha. Ô, mulher, pra que a senhora quer saber, dona Diva? A senhora vai ajudar na criação, como é que é? Coloca na justiça. É, né, se eu acho aonde que ele tá. E aí, dona Diva? Eita, pi, 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 chegou já, ó. Tu é, minha filha, tu ainda não foi pra Turquia. A seleção já está feita, eu sou mais do que selecionada, tá bom? Minha filha, eu já vi exportar ele de outubro, entendeu? Agora eu não sabia que a Turquia exportava periguete. Também tô exportando, mulher. Tô exportando de tudo. Ô, Luzinha! Ô, Luzinha, passa pra casa. Vai ficar se trocando com chave de cadeia na rua, não. Vá! Lucimar, Lucimar, ó. Deus, o índio, ela não perde a chance de jogar uma ferpazinha ali, né? Amor, se você está atacada, eu estou blindada, tá bom? Ela que gosta, meu capeta, fazer tanto que eu faço com ela. Vai que vai ter um chapu de novo aí? Com certeza, é o dia todo, seu Valdino. Ô, Luzinha! É, eu quero comer, vai, caralho! Pra quê? Pra tu fazer de novo? Pra tu botar Deuswitch na boca de geral aí? Tô, tô arrependidão mesmo, entendeu? Eu fraqueza meia-mina de homem. Pra mim que tu vem falar isso, até parece que eu não te conheço. Por que que tu não foi pedir arrego pra Maria Vanubia? Não, realmente, né? Logo, Lucimar, né? Que é super fã de você, né, pescoço? Eu gosto mesmo da Deuzinha. Falar nisso, é verdade que ela tava dançando lá na gafeira com tal de... Jessé. Não era André? Com certeza, né? Ela tem que seguir a vida dela, ela tem que fazer a vida dela, entendeu? E ela vai dançar com quantos outros ela quiser. Vambora, Chalucimar. Aqui, ó, pescoço. A fila anda, meu filho, a fila anda, entendeu? É isso aí, pra ti Andofa é tempo. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar... Não sei se tá bom. Ih, dona Dina, vamos dar de lugar, foi? Sabe onde eu tô indo agora? Trocar meus mega, amor. Eu vou pra Turquia. Tu mais gosta de jogar na cara todo dia que vai passar Turquia, né? Vai-se embora logo, mulher. Sabia que o Brasil agora tava aí exportando piquete, não. Isso aí é pra quem, ó? Anda no salto, no brilho e no gloss. Só no glamour. Onde não se troca? Eu me trocar? Eu me trocar com o Levasco, minha filha? Eu tô varrendo, ó. Pipipipipipi, demorou, mas chegou. Prazer, recalque, seja bem-vindo. É uma grande confusão, viu? Vai embora, troca esses merda aqui, ó. Para de novo, ó. Para de novo, para de novo, para de novo, para de novo. Graças a Deus, não aguento mais pisar nesse chão. Ih, que Deus me... Não vão pagar mais não, né? Hoje é o dia de fazer orçamento, tá bom? Trocar é outro dia. Este, toma, viu? Tu foi fazer o orçamento dela, entendeu? Que não vai ser barato. Você fez o orçamento pro resto também, né? Você deu em dois defeitos. O rosto e o resto, meu amor. Tipo, olha assim, eu falo com meus amigos, ó, mulher, você tem dois defeitinhos, entendeu? Básico e simples. O rosto e o restante. Pipipipipi, acabei de descobrir que o recalque vem de família. Tantene, né, amor? Tantene, perigatismo também. Ô, Samana, sabe se pescoço pegou lá com o Chico aquele remédio que eu mandei tu entregar? Ó, mulher, por favor, né, Deus do Ite? Pelo amor de Deus. Ô, mãe, só o que me faltava agora. Você queria ficar sabendo que o pescoço tá tomando remédio, né? Ô, meu Deus do Ite, tu não falou que não quer mais nada? É por causa do remédio que eu não quero desperdiçar. Aham, eu sei que é por causa do remédio. Ô, quem não te conhece, mulher? Eu já não falei? Eu vou parar de ficar dando satisfação de pescoço. Minha mãe caiu em casa. Só que me faltava lá, eu queria saber se ele tá tomando remédio. Tinha que eu mandar a setra pra ele incluir, né? A Deus do Ite não toma jeito mesmo. Não é que ela foi deixar o remédio no pescoço, tá? Eu já não condeno. Nasceu pra ser trouxa. Cada um com seu cada qual. Exatamente, né? Cada um cuida da sua vida. E aquela sobrinha da Lucimar, você abonetou aí mesmo, hein? Tá comendo da sua panela? Tá gastando seu teto pra dormir? É, não, é verdade mesmo. A senhora tá sustentando ela, mulher? Que preocupação é essa? Velho chato, vai se catar? Isso aí, quando morrer, o corpo vai num caixão e a língua vai num trem. Vai se catar. Eita que o seu jardim é engraçado demais, viu? Ah, tem moro do cão? Rocks! Aí! Que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer. Thank you. Thank you. Eita, toda trabalhada no inglês, ela. Sunk you. Thank you não, né? Thank you. Que isso ainda? Vou falar espanha agora? Eu tô aqui aprendendo o básico do inglês pra eu chegar lá e não fazer vergonha. Não me ensina aí como é que é esse negócio aí mesmo. É, love. Amor. É, stop. Stop. Stop não, mulher. É stop. Olha aqui, você não sabe nem o português, não vem querer me corrigir no inglês, não. Tá bom? É stop sim, mulher. A senhora tá toda errada. Tem algumas coisas que eu aprendi também em música. Quer ver? Vou te mostrar. How much? How much? Money, the book's on the table. Vixe, toda trabalhada no inglês, sério. Bilingue. Ah, eu tô falando um negócio de inglês, né? Pô, eu gosto de inglês comigo mesmo. Então eu te explico como falo, entendeu? Como é que é? Eu explico, é o bichinho, é... É o Ray Charleson? I speak English, my friend. Vem cá, tu não foi falar mesmo com a deusinha, né, Rupato? Olha pra minha cara, eu sou Maria Fanobo e você já sabe que eu não sou bagunça, né, amor? Viu que esse negócio não sei sério pra caramba. Se eu fosse você, eu meti o pé, sabe por quê? Tem binóculos aí, ó. Vem, qual foi, seu pai? Na minha cabeça tá passando sacanagem. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Ah, Lela, que legal, que legal, que legal. Tá fazendo coisa boa. Aí, tá aqui, Klaus, mulher. Viciado, vendo esse telesférico. Ô, dona Tiva, eu já te avisei, senhora. Abre esse olho, que um dia se telefera com a ronca de fome. Quando tiver só olhando teleférico, a senhora devia botar o ombro do céu, sabe? No suíte, adivinha quem vai cantar na estudantina? Quem? Para, Diva, é mentira, é mentira. Eita, vai ficar louca, viu? Alcione, essa mulher o dia todo escutando a marrom, mulher. Ai, que maravilha, ganhei meu dia, Diva. Eu vou até preparar minhas coisas a cada um. Dona Tiva, veja aí o biscoito do Júnior, por favor. Obrigada. Dona Tiva, quem é aquele homem que tá ali sentado, hein? Que é lá das bandas do Adeus? Hum, estranho, né, esse homem aí? Você gostou dele, é? O que é isso, Dona Tiva? Só queria saber, só isso. Ai, gente, nunca mais deu um sinal de vida pra gente. A menina não achou a mãe que tava procurando? Ah, mas a gente tava amiga, Dona Tiva. Quase que nem igual a irmã, tá, minha filha? A senhora não sabe de nada, tá? Porque ela falou que ia me levar pra conhecer a Turquia. Eixe, será que vai mesmo? Hum, não sei não. Não sei se a senhora vai pisar lá em Turquia, não. Você queria me botar na frente do computador pra ficar comparando o que tinha de parecida? Ah, amiga, vem aqui, quero falar com você. Olha aí. O que que você tá achando, ó? Por acertar. Não encosta não pra não abrir a cutícula do meu cabelo, porque tão investindo pesadão na Maria Panúbia. Eita, aquela gosta de se amostrar, né? Tem algum circo nome de Turquia chegando na cidade? É, mas. Duas vezes, pipipipipi. Ó o recalco, pode mandar que eu aguento. Tu cala essa boca aí, ô, muqui. Você fica caixando minha amiga, não, não foi? Você fica quieta aí, Samambaia, chorando esse seu cabelo. Eu vou pro baile, vou zoar, quando tá com funk a vida. Lucimar, chega aqui, Lucimar. Não vai destruir, não passa aqui pra curar isso. Bom, tchau. Você não me merece, eu já sei. Tantos lábios que eu já tive. E o CD dela não arranha, né? É incrível. Esse CD da marrom dela não arranha. Lembrando dele, Sam. Sei. Tu não tem vergonha na cara mesmo, né? Que mulher, não sabe o que é isso? Onde é que compra? Poxa, mas o tempo que a gente viveu junto foi bom. Eu tenho que reconhecer que foi. Tu acha mesmo? É, mas não dei resposta pra aquele recibo que ele me mandou aí. Não deu resposta, mas levou ele pra gafieira, né? E pagou a cerveja pra ele, que já me contaram. Pois é, queria o que mais? Queria outra resposta além disso? Ô, Deus, por favor, mulher, crie vergonha nessa cara. Depois eu não contei mais ele dentro de casa. Foi. Ó, vamos ver logo essa blusa. A Lurdiana tá aí, não? Que eu fui lá no laboratório, eu queria entregar isso aqui pra ela. É o resultado do exame de DNA. Tu não teve que pagar nada, não, né? Não, né, dona Delzuíte? Quem pagou tudo foi o pai da As. Já pensei que, ó, ia cair nas minhas costas. Nem vem que não tem. Não, minha moça, precisa pagar nada. Vem forte, não, tá? Seu Mustafa deixou lá tudo certinho. Ô, Delzuíte, a Lurdinha tava tão animada quando encontrou essa menina na internet. A pulseirinha é igualzinha, entendeu? A senhora viu também na página. Vamos ver essa blusa aí, o que que vai ser? Aqui, ó. Eu quero que tu diminua aqui a altura, tá? E esse, hein, criança? Esse mamazão aí, eu vou longe com leitinho assim. Não é a vez com leitinho assim? Olha, olha. Esse pescoço não muda também, né? Quer voltar pra Deus, mas é assim, ó. Não pode ver a mulher na rua, um rabo de saia. Fugiu da hora aí, compadre o rato? Tava a hora. Quem saiu do ralo aqui foi você, seu rato velho. Ainda bem que eu não te levei pra minha casa, sabe por quê? Não seria eu que estaria tomando aí, ó, bola nas costas. Não dá pra ver, rapaz, rapaz. Ela tava toda requenguela aí, rapaz. Sem um dente na boca. Tem esse cê de marra aí, rapaz, porque vai pra Turquia lá, rapaz. Ô, rapaz, mulher, rapaz, vou te falar um negócio. Mulher mesmo é deusinha, entendeu? Inclusive, eu até te fiz um negócio de favor aí. Qual foi, cara? Sabe, eu tô dando uma deusinha toda agonhada com esse bagulho de papel. Só entrega e pergunta pra ver se ela vai. É só isso. Ingresso pro show da Marrom? É, vai ser lá na capila. Será não vai perder, né, dona deusinha? Eita, olha, comprou o ingresso pra ela. Querendo fazer a linha, né? Coragem, pesco. Uma nem gessada, eu pego a Marrom cantando. Agora, olha aqui, eu vou sozinha. E solta na pista, pode falar pra ele. Eita, pagou porque quis, né? Ela vai só. Eita, como tá trabalhada no stylist, ela, né? Mas que marmota é essa? Que marmota? Que mané marmota? O nome disso aqui é roupa de estrela, entendeu? Ai, ô, Maria Manúbia. A chata falou que foi ela que levou você pra Turquia. Que que é? Se não fosse eu, minha filha, vocês aqui nem iam saber o que era Turquia. A pá, amor, pá. Não, e o pior que é a verdade, viu? Foi ela que conheceu o Wanda e todo esse bafavá todinho, entendeu? Primeiro foi Morena e agora vai Maria Manúbia, por causa de cheiro mesmo. Morena, Morena. Que brilha, que brilha, que brilha. Pro baile, na boate, DJ vai tocar. Eita, e vamos de gafieira? Vamos de gafieira. Olha, adeus, gente, já chegando, né? Pra bater o pontinho dela na gafieira. Ainda mais que a marrom que vai cantar hoje, né, meu amor? Claro que ela não ia perder. Adeus, gente. A gente veio sozinha. Ela disse que vinha sozinha e veio sozinha, hein? Eu não vim acompanhado com ele só por causa de uma entrada. Ah, é ruim, hein? Pois é, né, mulher? Uma entrada ela também compra, entendeu? Se é ela que sustenta a pescoça, não vai ter dinheiro pra comprar a entrada, mulher. Vou deixar minha bolsa aqui, porque hoje eu quero dançar, é muito. Bora, Sidney. Chega perto, eu não quero par. Eita, a bicha tá decidida hoje, viu? Não quer nem enchar a forro de pescoço. Ele tá de olho na senhora, Daniel. Mancando arrependido, né, pescoço? Eu sei. É só a linha esse aí também. Rosângela, o que foi a mulher fazendo por aqui, hein? Buscando outra pessoa pra tu levar, né? Daqui a pouco a marrom tá chegando aí, hein? Ai, me fala, sou doida na marrom. Tem uma música que ela não canta que eu não digo. Olha aí, Deus doido. Tu viveu isso aí. Ai, meu Deus. Pedi um favor, eu tô na pior. Eu dei um vacilo aí com a minha nega velha, entendeu? Vai dar tudo certo, mas se comporte, hein? Eu tô ligado, eu tô tentando, sei lá. Ai, 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 joga num papo ali pra cima de Alcione, mulher. Ai, por favor. Eu gosto mais de você do que de mim. É, velho. Tá com vontade aí. Marrom? Marrom? Sou doido em você, Marrom? Doida? Só tu me entende, tá aqui, né? Aquela música que tu escreveu, o Surreal. Menina, tô vivendo isso direitinho. Sete seu coração, você vai acabar sendo muito feliz e ele vai se endireitar. Direita não, viu, meu amor? O pau que nasce torto, morre mais torto ainda. Ah, Marrom, maravilhosa. Te amo. A estudantina musical e sua diretoria tem o prazer e a honra de convidar ao palco a Alcione, a nossa querida Marrom. Preciso dedicar essa música a um casal muito especial. Quem é? Deus do Ito, você já sabe, né? Olha, olha. Pescoço é malandro. Pescoço e Deus do Ito. Se ajoelha e me pede perdão Pra você tudo é tão natural Nunca vi tanta cara de pau Uma vez quando alguém me falou Que eu não tenho vivido valor Você não me merece, eu já sei Tantos flagras que eu já te dei Qualquer dia eu acordo de vez E tranco aquela foto Nem usar o direito que é o meu Que te dá do corpo É de mim Mesmo sofrendo pouco Porque é cego Reclama do seu amor Coração sente falta Você é meu carma No bem e no mal Se você me maltrata Eu vou Ei, tem jeito não, mulher Eu sabia que ia chegar o momento Que eles iam voltar, né? E mais com a Alcione Cantando a música de Deus do Ito O momento perfeito Que te ama sou eu Mas é bom se lembrar É o que a senhora tá vendo, viu? Só não tá doida não É isso aí mesmo Olha aqui, você não tá pensando Que vai ser a pescoça indicada de novo não, né? Olha aqui, eu tô falando com você Ela tá pensando não, minha amor Ela tá levando já, entendeu? Pensa, ela pensou lá na garfieira Quer fazer essa ideia de trouxa Pro boiteiro pai Mas não me procura também, não Palhaçada Não, mulher Palhaçada mesmo, viu? Seu Deus, não tem jeito, viu? Olha, eu não dou conta, não Armarei muita cachorrada Se você gostou do vídeo de hoje Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E me seguir no Instagram E até a próxima reagindo, hein? Que tá bagaceira Tchau